e cuida minha rapaziada vou mostrar aqui para vocês galera hoje eu peguei na empeleita grande aí galera os coqueiros aí ó não tá bonito não tô com caixinha de coco já ia botar água pra ali ó olha ó peguei a empeleita agora viu sem métrica lá embaixo para mim sair cavando já comecei aqui ó tava lá até lá embaixo já galera já tava só tirar a terra agora e a caneta tá aqui ela cansou ela deitou um pouquinho no chão, olha o tamanho da bitela vamos botar pegada pra nós terminar já e o sertão tá assim e vamos botar pegada, galera galera, vamos mudar aqui pra poder botar cano agora, né essas mangueiras aqui não é muito boa não ficar no sol pior, aí galera, eu comprei a encanação e se eu deixar no meio do sol também a encanação, aí pronto, isso dá no mesmo, né aí eu vou ter que a terrela todinha de cima a baixo, cavando já aqui pegada cedo, amarrar o solzão ó, tem nino, olha o termino nesse lá, tá rapaziada, olha o sertão seco aqui como é que tá, e é isso aí 100 metros de mangueira, eu vou dar uma cavada nessa caixa de banca aí, a valetinha já vem ali, ó tá cavada até ali, né, agora eu vou tirar a terra e mostrando pra vocês, pra vocês verem aí acompanha aí até o final que vocês vão ver completinho ai rapaziada, não é mole não o processo, viu o negócio aqui é peso é isso aí devagarzinho que a gente chega lá, né esse é o rajeito hoje aqui vou poder eu deixar pronto vou demorar aqueles coqueiros ali né tá pegado aqui pra nós termos mais tá um pouco mal galera trabalhando com o gondela dá certo ó tamanho de buraco aqui fica aqui é rápido e prático galera tem uma valetinha aqui, ó tem uma valeta aqui que é o importante olha estão vendo aí aí galera quando conectar ela aqui vamos botar ela pra frente, né ó tem aqui agora, né fazendo a puna lá embaixo galera é a máquina vou cortar aqui pra poder passar com a a manhã aqui no meio ó vou botar aqui, né pode passar aqui no meio rapaziada como é não passa o site não não passa não é é tudo bom agora é o desagradinho, só lendo aí pro youtube, é hehehe mas é, você tem que trabalhar também, viu é, o pessoal pensa que é fácil fazer vídeo, mas é muito fácil também não vamos fazer conteúdo olha olha aí rapaziada vixi, desencabou foi estrava galera, desencabou aqui ó, funcionou, eu vou testando ela é perigoso mas é pra segura, depois eu ajeito ela tô sentindo que ia ajeitar funcionou ó vai passar aqui vou até apoiar a mangueira rapaziada e aí a galera que tá trabalhando na roça aí, deixa aí nos comentários, entendeu foi que vocês também desencaram ou não hehehe ó aí agora vamos passar aqui ó matando aqui na frente e pode ir na frente pra mim também e a puíra tá com nada mais tá vendo aí rapaziada tá vendo aí rapaziada aí galera, isso aqui é meu meleiro os pauzinhos aqui saem pra fazer rapaziada, muito mesmo ó tão cantando longe já se tá arrecadando aqui bem pertinho aí galera, eu já vou aqui ó a carro é um bocado só falta aqui uns quarenta metros só pra finalizar, pra encostar lá no cano lá embaixo tá vendo aí a putada aqui é pesada, viu galera aí a rapaziada fala aí a regão aí quando vamos viajar fora aí rapaziada o pessoal procura rapaz, os caras do Pernambuco são trabalhadores mas por quê? porque aqui rapaziada na ramança primeiro ó primeiro na chibanga se passou no teste se não que acaba o bom de trabalhar se não, aí é reprovado vamos lá da outra cavada aqui rapaziada igualar aqui pra poder não arrejecer com ela aqui né olha 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 então sem fazer nada em casa é derrubar esse serviço não olha lá, ó olha lá o cantarão começou essa areia mano novo tem gente que mata essas bichinhas aí eu não mato não rapaziada mato tanto que só tem osso não tem carne e também a bicha tem uma lubriga do carai né muita lubriga é um lugar pra pegar até uma doença comendo uma porra dessa ó olha vai cantar ó escutando aí bonito demais ó o sertão da gente é seco é mas é assim mesmo mas a natureza é bonita ó ó olha vocês estão escutando aí aqui é o fazia que nem o doido aqui é o som é tá bem pertinho ali galera elas estão ali também tem um código ali embaixo que ali tem uns cochei d'água acho que elas estão bebendo cantando ali e não estão bebendo água ó ó olha aí o povo diz ah você não trabalha não trabalha bexiga não é não sim galera lembrando a vocês aí também é muita gente pedindo pra vir conhecer aqui o lugar pedindo pra mim liberar a galera aqui é liberado viu vem quem quer mas só que é um pouco longe né depois da minha cidade pra cá é vinte e dois quilômetros vocês sabem que vinte e dois quilômetros também não é muito perto também não vinte e dois quilômetros só da estrada de terra pra cá beleza mas fica aí né eu vejo nos comentários aí no meu instagram o pessoal pergunta João a gente é tô com a minha família queria conhecer primeiro de você vir na sua casa a porta tá aberta é o problema que é longe pra vir os perto né mas aí quem dirá de chance é vocês aí quando quiserem vir as portas tá abertas eu pegado fazia daí lembrando seja um dia também que eu esteja em casa né tipo assim quem quiser vir vai no meu instagram lá marca beleza que aí o seu dia que vem né pode ser que alguém esteja viajando ficar no meio do mundo de novo se a pessoa vem eu não tô em casa também mas a pessoa também não dá viagem perdida né que é chato a pessoa vir conhecer a pessoa e chegar na casa da pessoa a pessoa não tá né aí vai ser que pegado porque as vezes também vocês vem eu não tô em casa e é chato pra vocês né as vezes você vem em casa ah fui na casa e não tá ralado e a viagem perdida e é chato mesmo é isso que eu sempre digo ó quando que as portas tá abertas quem quiser vir fala comigo lá no instagram né que nem eu falei aí né vai lá no instagram fala comigo marca e vem 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 e é isso aí agora tá ventando um pouco aí né terra que eu diga tudo tá bem molinha eu acho que é o que já é uma nove horas eu acho né tá pegado faça o pneu não fica só o que a serviço tem de casa que eu arrumei serviço achei pra fazer isso aqui né por isso que eu sempre digo a gente tem que correr atrás do que a gente gosta do que a gente quer as vezes você fica sentado aí sentado no sofá ah vou esperar um serviço não espere não viu o serviço não vem até você não ou você vai atrás dele se você for esperar pra ganhar dinheiro sentado meu irmão não vai ganhar fácil não viu a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente que nem eu eu viajo muito né viajo aqui uma hora tô aqui outra hora tô depois de São Paulo e assim vou ganhando a vida uma hora a gente tá certo né galera né a gente só não pode desistir do nosso sonho né a gente tem as instituições da gente que dá certo tá aí pra falta tirar a terra aí tá vendo devagarzinho aqui tô indo ver como a gente tá ficando aqui tá ficando alinhadinho dá mais uma cavada né pra finalizar aqui aqui eu vou mostrar pra vocês aí também galera vou dar uma encanação aqui certo beleza pra vocês verem olha 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 a encanação tá aqui olha tá tudo lá pra cima agora né né samiacando subindo aqui ó olha agora né vamos dar os procedimentos aqui ela bem assim ó com a cola né que dá certo ó vou deixar pra vocês aqui pra poder ficar 100% não bota não economize cola quando você for fazer esse serviço aqui galera ó eu boto cola 100% por quê porque aqui galera não descola não entendeu só que você cola aqui ó ó encaixou ele bem encaixadinho ó já era aqui tá indo com uma colada aqui ó depois que ele secar aí rapaziada já era entendeu aí ó ali tem outra cola né e seguindo aqui pra vocês verem tá igualzinho lá aqui rapaz só joga ele pra dentro aqui ó pra poder fazer o serviço né rapaziada bota no cano é a melhor coisa que tem né que aí ó então acaba não tem prejuízo de se tá comprando cano de novo ou pra compra de material né olha aqui pra vocês vocês verem direitinho essa avisagem não foi tudo que fez não você não sabe fazer isso não galera eu trabalho com mais de coisa né ó deixa eu colocar cola aqui cola aqui no outro ó e assim o serviço é feito galera ó aí ó vocês estão vendo aí aqui é ligeiro rapaziada rapidinho daqui a pouco tá pronto agora finalizar aqui pra mentir o pin deixa pra vocês verem o pin aí tá bom ó e aqui vai subindo hein é ligeiro vamos lá